A taxa de letalidade, ou seja, a frequência em que os indivíduos iam a óbito quando infectados por esse novo coronavírus não era tão alta assim. Quando começou a se perceber que havia um grande número de casos de pacientes que tinham poucos sintomas. Sintomas que, novamente, eram indistinguíveis de um resfriado comum. Então, isso, de certa forma, é a velha história do copo meio cheio e meio vazio. É bom para o paciente que tem um diagnóstico de coronavírus saber que a mortalidade, a chance dele morrer não é tão alta. Porém, do ponto de vista de saúde pública, isso acabou causando um susto, que é o copo meio vazio, que é o fato de que a doença se disseminou muito rápido. Foi identificado milhares de casos na comunidade. Então, a gente vê um agente que tem uma letalidade relativamente baixa, em torno de 2% de pacientes que evoluíam para o óbito, mas essa letalidade, na verdade, ainda é muito mais alta do que a gripe comum. Então, representa realmente um risco maior. Mas o que se viu foi que ela tem um poder de disseminação muito alto. Então, isso é um risco, é um desafio. Do ponto de vista de saúde pública, isso é ainda mais complicado. A gente identifica o risco de uma epidemia quando a gente vê a base da pirâmide, quando a gente vê o número de pacientes que têm sintomas menores. Porque esses pacientes disseminam a infecção de uma forma eficiente e acabam elevando os números da epidemia. Normalmente, a gente considera, de uma forma geral, que um vírus está bem adaptado, um patógeno, um parasita, está bem adaptado ao seu hospedeiro, quando objetivamente ele deixa o hospedeiro vivo, para ele poder transitar, para ele poder ir a outros lugares, para poder infectar outras pessoas. Então, do ponto de vista de risco, realmente, de disseminação, o coronavírus representa um risco muito maior do que o ebola, por exemplo, que é um vírus que rapidamente abate as pessoas, os seus hospedeiros, e essa pessoa não consegue se locomover e acaba restringindo o núcleo epidêmico, o centro epidêmico desse patógeno. Então, o coronavírus, o que acontece com o coronavírus, basicamente, é isso. Então, é necessário que a gente tenha, realmente, um período de... uma preocupação em relação à contenção desse novo patógeno. Embora ele não represente uma taxa, um risco de morte tão alto, ele é um patógeno que se dissemina muito rápido, ele tem uma taxa de hospitalização elevada até o momento, em torno de 10% a 20% dos pacientes identificados acabam necessitando de hospitalização para oxigênio e terapia, para, eventualmente, tratamento de complicações. Então, ele, independente da letalidade, ele é um vírus que causa uma morbidade na população elevada, com perdas econômicas, com perdas de poder laborativo. Isso tudo impacta enormemente a população. Então, é muito importante, e a gente ainda está em fase de reconhecer os reais números do coronavírus, é muito importante para o gestor público, para a saúde pública, a gente ter noção desses números, até para organizar, até para saber como que a gente vai dispor os recursos, porque as outras epidemias, elas não vão acabar. A gente vai continuar convivendo aqui com dengue, com chikungunya, com outras doenças, com gripe, que vai chegar logo em seguida. Legenda Adriana Zanotto